E olha quem voltou! Tá vendo, gente? Eu sempre falei pra quem perguntou ali no meu Instagram quando que eu ia voltar, e eu falava não, gente, eu vou voltar, eu vou voltar, tá vendo, gente? Demorou, mas eu voltei. Eu tava com muita vontade de voltar com o meu canal do YouTube. Mas, enfim, né, várias coisas que aconteceram aí, eu acabei não voltando, mas agora eu senti que eu consigo continuar. E é isso, eu tô bem feliz de estar aqui de volta. É diferente de antes, gente. Eu não consigo prometer uma frequência de posts, de posts, de vídeos aqui no YouTube. Antes, todo Domingo Preguiça tinha vídeo, mas, infelizmente, agora eu eu, né, eu me convenci de que um vídeo por semana pode parecer pouca coisa, mas, na verdade, não é tanto assim, né? Acaba ficando muito pesado pra mim. Pra quem não sabe, eu trabalho com arquiteta, eu sou arquiteta de dia, artista de noite, então, o meu tempo é muito limitado e, querendo ou não, tava pesando, assim, no meu dia a dia o fantasma de um vídeo por semana, sabe? Ele ficava aqui me assombrando um pouquinho. E também o meu desgaste, assim, de editar vídeos, essas coisas. Ih, gente, eu não sei se vocês ouviram a moto aí, mas aqui continua na mesma coisa, gente. Aqui continua passando moto, igual antes. Mas uma coisa que também ajudou no meu desgaste, tipo, foi porque no meu emprego eu tava tendo que editar uns vídeos e, meu, eu editava vídeo no emprego, daí eu voltava pra casa, tinha que editar o vídeo aqui pra mim, pro meu canal, eu tava se tornando muito exaustivo. Porque, sei lá, imagina você trabalha o dia inteiro olhando pra uma tela e aí você volta e você tem que olhar, continuar olhando pra uma tela, fazer as coisas, sabe? Eu tava meio desgastada, então, esse foi um dos motivos porque eu dei uma pausa no canal, porque eu tava realmente me sentindo um pouco desgastada. mas aí eu tirei esse tempinho que foi de quase dois anos, acho que foi dois anos, né, que eu parei, pra pensar com muito carinho no que eu queria pro meu canal de YouTube também, porque eu olhando agora, nesse tempo que eu parei, eu vi que tinha vários vídeos que não tinham uma qualidade muito legal e isso também, o fato de eu ficar me cobrando um vídeo por semana, também fazia com que eu postasse vídeos que a qualidade nem tava tão legal assim, mas eu me sentia na obrigação de postar, sabe? Então, eu acho que agora eu tenho na cabeça que é qualidade sempre e é isso, entendeu? E tanto é que eu tirei aqui, eu deixei no privado vários vídeos que eu olhei e pensei, tipo, meu, isso não serve mais pra mim pra esse momento da minha vida. Então, é isso, esse novo começo de canal, digamos assim, eu quero um começo, um recomeço mais leve e com coisas que eu acredito que realmente refletem o momento que eu tô agora. E, bom, isso é... um desenho e fala, né? Eu acho que foi uma coisa muito apropriada pra eu voltar pro canal, pra eu contar pra vocês o que aconteceu na minha vida, né? Durante esse tempo, esses dois anos que eu estive fora do canal. E eu acho que a primeira coisa que veio na cabeça, porque foi uma coisa que aconteceu muito próximo da minha parada do canal, né? Que, assim, na verdade, a minha parada, a minha pausa, o meu hiatus do canal nunca foi uma coisa programada, foi simplesmente que eu fui parando e quando eu vi, já tinha passado muito tempo. Mas, enfim, a primeira coisa que eu lembro, assim, depois dessa parada não intencional do canal, foi que eu fui no show do BTS. Sim, gente, eu acho que... Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui no canal ou em algum outro desenho fala que eu tava ouvindo o BTS e, cara, não adianta. O BTS é uma coisa que eu ouvi e é isso, sabe? Agora vai... Eu acho que eu vou ouvir pra sempre até a banda acabar, não sei, porque... Ah, eu não sei, o K-pop, ele sabe fazer tudo marketing, assim, em torno deles, né? Eles têm uma série chamada Rambi Chess que eles fazem umas gincanas, é mó engraçado você ver. Enfim, tem vários conteúdos e é bem legal de acompanhar. Eu gosto muito das músicas deles, no geral. Eu me identifiquei bastante e é isso, gente. E eu fui no show deles, eu consegui ficar coladinha na grade, então foi muito legal, foi muito memorável. E... Ah, eu fui com umas amigas e, enfim, foi muito legal mesmo. é... Armies, cadê vocês? Enfim. E, assim, eu entrei no mundo do K-pop por causa do BTS, mas eu meio que só conheço de verdade, assim, eles. E um pouquinho de Blackpink, vai. E o restante, eu até ouço algumas músicas no Spotify, mas eu nunca entrei a fundo no mundo do K-pop. Eu só parei mais ou menos do BTS e Blackpink, vai, mais ou menos. Mas... Do pouco que eu ouvi... Do pouco, não. Tinha uma época que eu tava ouvindo bastante K-pop nas listas do Spotify. E... Pelo que eu ouvi, assim, eu achei muito legal os outros grupos, as músicas são bem bacanas. E, enfim, só me resta não ter preguiça pra conhecer novos grupos mesmo, assim. Mas isso não é nada em relação ao K-pop, assim, eu sou muito preguiçosa pra conhecer novos músicos em geral. Tanto é que, se você ver, eu só ouço, tipo... A maioria das coisas que eu ouço é pop, é o que tá na rádio, sabe? É o que tá de fácil acesso, digamos assim, porque eu sou muito preguiçosa pra conhecer novos artistas. Ai, gente, outra novidade aqui no final do ano passado, não, do ano, retrasado. Em 2019, eu comprei um tablet! Uhul! Como vocês podem ver, né, esse desenho e fala, eu tô conversando aqui com vocês, mas fazendo a Zelda de Breath of the Wild, e eu tô fazendo por pintura digital, gente! Eu tô muito feliz que eu consegui, sério! O que o meu tablet é uma Wacom em Tools Pro, é o tamanho médio, e pra quem não sabe, gente, eu tinha um tablet faz tempo, faz tempo, na época da faculdade, um pouco antes de entrar na faculdade eu ganhei um tablet. Só que o que aconteceu foi que era uma Wacom bambu, e aí eu morava no pensionato do primeiro ano da faculdade, e aí a moça do pensionato, ela não sei porquê, ela gostava de ficar xeretando o que tinha dentro do armário. Enfim, eu não sei se ela queria pegar drogas, enfim, não sei, só sei que ela viu a minha caneta no tablet dentro de uma sacola, eu não sei porque a caneta tava sozinha numa sacola, mas enfim, aí ela falou, ah, só tem uma caneta aqui, pode jogar fora? E aí eu tava, no momento que ela perguntou, eu tava louca, tentando terminar uma maquete que não tava dando certo de jeito nenhum. E aí eu tava, tipo, ah, tá, claro, pode sim, e aí depois que eu me toquei, gente, no outro dia que eu fui tentar usar meu tablet, que ela jogou a caneta no tablet fora, ah, mas enfim. E aí, tipo, na época eu era uma mera estudante, não ganhava meu salário, e eu não tinha ideia de onde arranjar uma caneta avulsa, e quando eu vi, era só em site gringo, e era super caro, ainda teria que mandar trazer de fora, enfim, aí eu acabei meio que desistindo de ressuscitar o meu bambu, coitado, então eu tô muito, muito, muito feliz de ter um tablet agora, sério. Nossa Senhora. E eu tô adorando ter voltado pra arte digital, eu não consegui nem desenvolver muito minha avó com bambu, coitada, porque eu nem tinha feito tanta coisa nela assim, sabe, agora eu tô pegando de volta, e, ah, eu tô muito feliz, sabe, eu acho que a pintura digital tem várias facilidades, né, que não tem como, gente, é, é, assim, não tô falando que é fácil, definitivamente não é, porque você tem que treinar sua coordenação de desenhar numa coisa e olhar em outra, sabe, e tem várias outras coisas que você, meu, você tem que, é uma nova mídia, então você tem que reaprender várias coisas, enfim, mas, assim, das facilidades digital, que é o Ctrl Z, é poder pintar por cima, essas coisas, cara, tem ajudado bastante aqui, e, assim, o meu canal não vai ser só de pintura digital, eu quero continuar com a Quarela, mas no momento eu acho que o que vai aparecer mais por aqui mesmo vai ser pintura digital no momento, porque eu continuo com problema de espaço, gente, agora meu espaço tá menor ainda, então é muito complicado montar a câmera, posicionar as coisas pra filmar o processo da Quarela, é muito mais fácil pra mim simplesmente filmar, gravar a tela, entendeu, então, mas assim, não desistam de mim, vocês que vieram aqui por causa da Quarela, porque eu quero sim, é, continuar com a Quarela, eu só preciso bolar um jeito melhor aqui de organizar meu espaço, e, nossa, cara, dois anos, e, e acabou minhas novidades, era BTS tablet, bom, falando um pouquinho do desenho, né, que é sobre a da Princesa Zelda, de Breath of the Wild, eu resolvi fazer esse desenho, porque eu tava fazendo aquele desafio, Six Fan Arts, que eu comecei ano passado, e eu ainda tô fazendo, esse é o penúltimo, eu decidi fazer ela, porque, eu amo Zelda, eu, é uma, acho que é a minha franquia preferida de jogos, e recentemente, eu joguei o Age of Calabity, eu acabei semana, eu fechei ele semana passada, eu acho, e, assim, eu vou ser bem sincera, é um jogo divertidinho e tal, mas a história, assim, né, meio mal explicado o negócio, né, mas enfim, é um jogo divertidinho, não mais, né, mas assim, eu resolvi fazer ela, porque eu gosto muito da Zelda, dessa série, do Breath of the Wild, porque ela, apesar de ela aparecer muito, né, ela é mais incorporada na história, sabe, ela tem mais personalidade, ela tem as dificuldades dela, então, ah, cara, eu só tenho muitos amores por ela, e, é por isso que eu decidi fazer, e eu decidi fazer dessa cena, que é, que ela não, é, enfim, ela se duvidando, né, se questionando, tipo, nossa, mas o que tem de errado comigo, e essa parte me tocou muito, e é por isso que eu resolvi fazer minha versão dela, e, ah, cara, muito amor, muito amor, e, ai, gente, como vocês podem perceber, a minha voz continua sumindo, quando eu falo muito, eu acho que isso é uma coisa que vai ser pra sempre, da minha pessoa, e é isso, gente, aqui eu tô acabando a minha pintura, e, eu tenho uma memória péssima, então, também acabou as novidades, como eu disse, né, que triste, minhas novidades é só o show do BTS, e, o tablet novo, sabe que assim, né, gente, em minha defesa, a gente tá, 2020, né, eu não sei vocês, mas eu segui, tipo, o distanciamento social, a quarentena, bem, assim, não foi perfeito, porque a gente ainda saiu pra ir pro supermercado, essas coisas, né, mas eu segui bem direitinho, então, pra mim, realmente, não teve muitas novidades, eu só fiquei em casa mesmo, trabalhando, fazendo home office, e, desenhando e pintando, quando dá, né, gente, então, é isso, voltei aqui pro canal, em breve, eu vou trazer mais novidades pra vocês, eu tô preparando algumas coisinhas, e eu tô muito empolgada com isso, e, ai, gente, é isso, tomara que, não tenha sido um primeiro vídeo de volta muito chato, mas, é, gente, eu perdi um pouco a prática, mas a gente vai pegando de volta, e se a gente não volta, assim, né, a gente fica enrolando, 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 achando que nunca tá bom, a gente nunca vai voltar de verdade, então é isso, vocês estão vendo o resultado final agora, e, até o próximo vídeo, tchau!